Música Nós não estamos acostumados com mudanças. Toda mudança causa um desconforto e pode ser algo que desejamos muito ou algo que aconteceu de repente, mas sair da nossa zona de conforto sempre causa um tipo de trauma e dá trabalho. À medida que vamos amadurecendo, percebemos que a mudança faz parte da vida e até as estações do ano nos preparam para isso. Existem ocasiões em que uma mudança é necessária. Parar, analisar e reconhecer essa necessidade pode ser assustador, mas quando é preciso o primeiro passo é recomeçar. Uma única coisa em todo esse universo que não muda é Deus. Ele sempre é o mesmo. Não muda seu caráter, seus planos. E a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Se recomeçar, mudar, é preciso? Que tal convidarmos alguém para nos ajudar? Ainda que tenhamos pessoas maravilhosas ao nosso lado, existe um poder tão precioso que quer nos ajudar com total disponibilidade para isso. Deus, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vindo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu convido você a buscar a presença de Deus e as suas orientações. Saber sobre seus planos, o que Ele tem a dizer sobre o seu recomeço. Hoje mesmo, vai de encontro a sua presença e ouça Ele dizer, Eu te ajudo a mudar. Eu te ajudo a mudar.